Como que a gente faz um trabalho de fortalecimento mental? Tem atleta que você chega no vestiário e você fala assim, pô, hoje você vê que o cara não tá com aquela cabeça boa pra luta. Você vê quando o atleta começa a falar de lesão, né, Borracha? Ah, meu pé tá doendo, meu joelho tá com não sei o quê. Você já pode saber que a cabeça do cara não tá boa. Ele procura alguma desculpa já, já quer começar a falar que tem alguma coisa. Não quer treinar, ele quer resolver o problema. É, que tá com alguma coisa ruim, já não tá pensando na luta. Aí é difícil. A gente tem que trabalhar aquilo ali, né? A gente tá com o cara no vestiário, tá no dia a dia pra conversar, ver qual que é o problema. Até pra tirar da luta, né? Muitas das vezes a gente tira o atleta da luta e o cara não machucou, o cara... A gente vê que o cara não tá pronto pra lutar. A gente vê que a cabeça não tá boa, né? É isso que eu ia falar. Você vê que o cara não tá bom pra lutar, o cara não tá com foco na luta. Você não tá confiante, irmão, é melhor que nem vá. É, melhor que você não vá. Entendeu? Melhor que não vá. Nem mostrou que você não tá confiante, tira, não vai. Porque senão... Já aconteceu assim, você... Não precisa falar o nome de ninguém, não precisa ser evento grande, pode ser pequeno. Já aconteceu de você falar assim, ó... Calma, você não vai lutar dessa vez. Ah, comigo já, vai lutar. Porque se deixar os meninos, não quer lutar tudo, velho. Quer lutar. Quer lutar. Quer lutar. Quer lutar. Quer lutar. É. Já aconteceu, já? Já, comigo já. Comigo também. É mesmo? Sim. E como é que foi a reação do atleta? De boa? Aceitou de boa? Falou, não, tudo bem, filho. Você tem razão. Às vezes até o atleta já tava com esse sentimento. Isso, e não queria falar. Entendeu? Muitas das vezes acontece isso. Porque atleta é guerreiro, né? O cara não quer falar que não quer ir pro combate. O cara sempre vai falar que quer lutar. E sabe o que é um negócio interessante? No futebol, o cara finge que machucou, né? Verdade. Na luta, no nosso esporte, o cara tá machucado e finge que tá bem. O cara às vezes não tá bem psicológico, mas finge que tá bem. Tá machucado, mas finge que não tá machucado. Então tem muito isso às vezes. Às vezes até com a gente, meu treinador, às vezes o cara, pra ele mesmo, ele tá sentindo que ele não tá bem, mas ele, não, eu tô bem, eu tô bem, aquela coisa positiva. Mas você vê que o cara não tá bem. Então às vezes você chega e fala assim, não, campeão, eu prefiro que você não luta, vamos fazer isso, o seu luto vai cair. Aí às vezes o cara até aceita ali, porque, né, Gordinho? Quando você chega pra ele pra falar isso, você já tá chegando já com o argumento também, A gente que é professor conhece os atletas que a gente tem. O pai conhece o pique tem, né? É, não tem jeito. É verdade, é verdade. Que coisa, hein, mano? Vai muito além, né, cara, do que você dar um treino de manopla pro cara, né? Muito além. E o que você falou sobre a parte psicológica aí, é... Cada um tem um psicológico de uma forma, né? Uns são mais fortes psicologicamente, outros já se abalam de forma mais fácil. E um psicólogo, né, uma pessoa pra poder cuidar dessa parte é muito importante, sabe? É muito importante. Principalmente aquele atleta que tem uma dificuldade maior, tem um lado psicológico que se abala um pouco mais fácil. Então esses principalmente. Mas eu vou te falar que todo mundo é bom fazer um trabalho com psicólogo. Eu também acho, cara. Todo atleta deveria fazer, sabe? Isso é importante. Toda pessoa, né, cara? Toda pessoa, principalmente o atleta. É, o atleta principalmente. A gente tem que ter uma basezinha ali, cara, que a gente tem que se apoiar nessa base. Isso mesmo.